E aí galera, tô aqui com o Cris mano, testando o carro dele novo mano, se liga no carro hein mano, manda um salve aí pra galera Cris, salve galera, só não risca meu carro Dan, não fica tranquilo, tá não, tá não, ah galera ali em cima eu coloquei a taxa de FPS, mas tá bem pequenininha, não sei se vocês conseguem ver ali, eu acho que sim, ou não, mas tudo bem, porra, deu umas riscadas no teu carro aí mano, Opa, carro do Cris cuidado, caramba, muito louco esse carro, oita merda, o farol da frente já foi, tá bem riscado, eu tô vendo aqui ó, tá da hora, tá da hora Legalzinho esse carro novo né, nossa muito louco mano, aí galera que quiser ver no detalhe mano, vou colocar em primeira pessoa aqui Como põe em primeira pessoa no controle, no teclado e no mouse velho, eu não sei É o C eu acho C Não, o C é o V Não, o C olha pra trás E o V V, é o V Beleza, aqui Tira essa granada da mão Dan, senão eu ia pensar que você ia dar uma granada no carro Vem mais pra cá Cris Caraca mano, carrão louco mano, olha isso Cê é louco cachorreira, olha a fumaça que ele faz, cê é louco, faz até fumaça Ó, motorzão zica Passou o porta-malas, parece uma pochete né É, não se cabe em nada mano, você ia colocar o chinelo ali O chinelo, o tênis e acabou o porta-malas velho Ai cara, e é só pra duas pessoas mesmo, velho, bem esportivo né mano Olha o nome desse motor velho, sério, louco A barata é bonita hein mano Então é isso aí galera, um videozinho curto só pra mostrar o carro aí do Cris É nóis, valeu, não esquece do like aí, favorito e compartilha aí com seus amigos Tamo junto, falou, fui!